8 toneladas e media 14 metros de comprimento e 5 metros de altura. Apesar de conhecido como feroz predador, acredita-se que era necrófago, que se alimenta da carcaça de animais já mortos, por causa de seus braços minúsculos e fracos, inúteis para caçar. Entretanto, o tiranossauro possuía cérebro desenvolvido, ótima visão e pernas fortes, possibilitando correr a 40 quilômetros por hora. Seu crânio media 1,2 metros de comprimento, e seus 50 dentes curvos capazes de moer até ossos chegavam até 30 centímetros. A boca imensa poderia abrigar meia tonelada e, somada aos vigorosos músculos do pescoço, exercia uma mordida de 5 mil quilogramas de pressão. O tiranossauro não vivia em grupo, mas provavelmente o macho e a fêmea andavam juntos, cuidando muito bem dos filhotes. Crânios danificados de tiranossauro comprovam que deveria haver violentas batalhas por comida e fêmeas entre os machos, o que causa a redução do tempo de vida dos indivíduos da espécie. Em 2009, pesquisadores americanos, ao analisarem pequenas marcas na mandíbula de Sui, o maior e mais bem conservado fóssil de tiranossauro, descobriram que esse dinossauro era afetado por um parasita comum aos pássaros, o Trichomonas gallinae, protozoário que causa lesões graves no bico de aves de rapina.